A vida é mesmo assim Vou mesmo é lutar Pra coisa melhorar Hoje não vou retomar Quero positivar Meu modo de pensar Vou esquecer as mágoas Daquele velho amor Agora nunca vou ficar numa legal Vou beber em caro Chope com os amigos lá no bar Vou pegar minha viola Botei agora Não vou mais chorar A minha alegria sem fim Não vou ter paradeiro Por isso meu samba guerreiro vai contagiar Tristeza no meu coração Não vai ter moradia E o jogo da vida ensina a perder ou ganhar Eu sou mais de cantar Eu sou mais de aplaudir Eu sou de acreditar Que a vida é melhor quando a gente sorrir Eu sou mais de cantar Eu sou mais de aplaudir Eu sou de acreditar Que a vida é melhor quando a gente sorrir Eu sou mais de cantar Eu sou mais de cantar Meu modo de impensar Vou esquecer as mágoas Daquele velho amor Agora vê que vou Ficar no mal legal Vou beber e caro No chope com os amigos Lá no bar Vou pegar minha viola Porque agora Não vou mais chorar A minha alegria sem fim Não vai ter paradeiro Por isso meu samba guerreiro vai contagiar Tristeza no meu coração Não vai ter moradia E o jogo da vida ensina Perder ou ganhar Eu sou mais de cantar Eu sou mais de aplaudir Eu sou de acreditar que a vida é melhor Quando a gente sorrir Eu sou mais de cantar Eu sou mais de aplaudir Eu sou de acreditar que a vida é melhor Quando a gente sorrir Liar, liar, liar Liar, 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 liar,